Bom dia, pessoal! Lembra que eu estava aprendendo a gravar os meus vídeos? Pois é! Eu agora descobri que eu preciso postar os meus vídeos num lugar diferente também. Eu preciso postar os meus vídeos na minha fanpage. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais três semanas, vou postar vídeos três semanas mais aqui ainda na minha página pessoal, pra que você vá se acostumando e que você tenha esse período também, de três semanas, de ir lá na minha fanpage e curtir. Eu vou deixar um link aqui abaixo e você pode curtir a minha fanpage e receber os meus vídeos semanais. Bom, eu vou deixar também o meu canal do YouTube, porque se você está chegando agora, viu o primeiro vídeo hoje, você pode acessar o meu canal no YouTube e a partir daí conhecer os outros vídeos também. Legal? Hoje é breve, é só um comunicado, te espero por lá na minha fanpage e no meu canal. Até mais, um bom dia pra todo mundo aí!